Olá, meus amados irmãos, lá seja convosco, é, homenageando outra vez o frio, mas não é a de ontem não, é a de hoje mesmo. Hoje é o vigésimo quarto dia da campanha 40 dias e milagres e nós vamos para a vigésima quarta oração da meia-noite, né, que o senhor te abençoe, é, você que não pôde estar no culto, o culto foi uma bênção, palavra maravilhosa, abençoada, uma palavra de alegria, de ânimo, você perdeu, mas amanhã estará conosco o pastor Douglas, usado na cura, um homem que é usado na cura divina, então, agende o seu lugar, não perca amanhã, semana de milagres, amanhã é o sexto dia, encerramos no domingo, no sétimo dia, né, e depois continuamos a campanha dos 40 dias, mas nessa noite queria deixar uma palavra para você que está em Atos, no capítulo de número 18 e os versículos 9, 10 e 11, amém? Diz assim a palavra do senhor E disse o senhor em visão de noite a Paulo Não temas, mas fala e não te cales Porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal Pois tenho muito povo nesta cidade E ficou ali um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, amém? Amados, esse trecho que fala desse grande homem de Deus e missionário e servo de Deus, Paulo Cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Jesus Pregador, missionário, né, e ele estava justamente evangelizando na cidade de Corinto Mas os judeus queriam destruí-lo, os judeus queriam acabar com Paulo E Paulo, indo dormir, ele teve uma visão onde Jesus disse para ele, né Não temas, ninguém vai pôr a mão em você Ninguém vai fazer mal a você Ninguém vai fazer absolutamente nada Porque eu tenho um propósito, eu tenho vidas para serem salvas nessa cidade E nós sabemos que ela se tornou a igreja de Coríntios, né O senhor, Paulo ficou um ano e seis meses e fundou a igreja de Coríntios Da cidade de Coríntios E o que eu quero passar para você nessa noite Que muitas vezes nós estamos com medo de uma situação Nós estamos com medo do que pode acontecer Nós vemos o inimigo cercando, nós vemos pessoas nos prejudicando Nós vemos pessoas se levantando contra nós, como Paulo estava passando Mas nessa noite o senhor diz para nós, não temas, ninguém vai pôr a mão em nós Ninguém vai nos destruir, porque o senhor que tem poder para falar isto e cumprir o que ele falou É o nosso senhor Jesus Cristo, o Deus Altíssimo Então, queridos, a minha oração nessa noite é para que o senhor te abençoe Que você não tema, porque o inimigo não fará mal O senhor nos guardará de todo mal Então, pessoas que se levantaram contra você Não vão te causar mal, porque o senhor vai te proteger E a tua casa Amém Vamos orar Querido Deus, querido Pai Nesta noite Quero, senhor querido Orar, meu Deus Nesta palavra linda, Jesus Quando o senhor tranquilizou o coração de Paulo Dizendo, Paulo Não temas Como é maravilhoso o senhor ouvir de quem pode realmente garantir Que a gente não precisa ter medo Porque somos protegidos O senhor disse, porque eu sou contigo E isso é a diferença que faz nós não temermos Senhor, eu quero te pedir Abençoa a vida deste irmão Abençoa a vida desta irmã Abençoa esta casa Abençoa a minha casa Abençoa a minha família Abençoa a família deste irmão Abençoa a família desta irmã Senhor, com teu grande e amado poder Nos guarda de todo mal, senhor Nos guarda daqueles que se levantam contra nós Nos guarda daqueles, senhor, que querem nós presos em prisões O inimigo que quer nos destruir O inimigo que quer nos aprisionar O inimigo que quer, senhor, destruir nossos lares e famílias Pai, em nome de Jesus Eu oro, senhor, para que o senhor venha repreender toda a força do inimigo O senhor venha, meu Deus querido Como diz a tua palavra O senhor é conosco Seja, senhor, meu Deus, com este irmão Seja com esta irmã Que a tua bondade, o teu poder, a tua graça Esteja sobre nós Nos livrando de todo mal E como o senhor disse Ninguém lançará mal de ti para te fazer mal Que em nome de Jesus Essa palavra seja sobre a minha vida Sobre a minha família Sobre a vida deste irmão Sobre a vida desta irmã Sobre a sua família Sobre a sua casa, meu irmão, minha irmã Que nada, como o senhor diz Ninguém lançará mão de ti, da tua família Ninguém vai te fazer mal Pois o senhor tem propósito na tua vida Tem propósito na minha vida Tem propósito nas nossas famílias Por isso receba esta palavra Essa palavra de proteção e milagrosa Porque só o senhor pode fazer um milagre De guardar a minha vida Guardar a sua e a nossa família Por isso não temas O senhor é contigo E ele diz Ninguém lançará mão de ti Ou seja, ninguém vai pôr a mão em você Ninguém vai tomar você E ninguém te fará mal Nem a você, nem a mim Nem aos nossos familiares No poder do sangue de Jesus No poder e na autoridade do nome de Jesus Por isso receba essa bênção nessa noite Seja coberto pelo amor Pelo poder do sangue de Cristo Na autoridade do nome de nosso senhor Jesus Cristo Tenha uma noite de paz Uma noite abençoada Uma noite aquecida pela glória de Deus Amém? Fique com Deus Até amanhã na oração da meia-noite O cara do sangue Aquecida 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 Aquecida